Música Vamos falar sobre Resident Evil? Resident Evil, mais de 8 jogos, vários spin-offs em toda sua franquia E mesmo com tudo isso, eu não sei como não existe uma série ou filme que conte a história como ela verdadeiramente é até hoje E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a série nova da Netflix, a incrível série da Netflix Que é Resident Evil, a série Onde vai contar uma história maravilhosa da nova Recon City E falar sobre as filas do Albert Wesker, tudo isso em 8 episódios Sendo cada um de uma hora de duração E quando eu tô falando das filhas do Albert, o grande Albert Wesker Não é pra confundir com esse Wesker ou esse outro Wesker aqui Confunde não Ou esse outro Wesker aqui Que é horroroso E também eu tenho que pedir pra você, caso você seja fã de Resident Evil Que nesse exato momento você vire a chave do fanboy aí dentro de você E esqueça tudo que você sabe sobre Resident Evil Porque literalmente essa série não tem nada de Resident Evil Literalmente nada E sabe o que é tão irônico? As coisas desse filme são tão ruins, mas tão ruins Que dá saudade dos filmes antigos Da Ana Kokovic Esse não é o nome dela, é só chamar de Kokovic por né Cocô Então nesse exato momento espero que você desligue sua chave Entre comigo nessa jornada Porque olha vai ser uma merda Resident Evil se passa em dois ambientes No passado em 2022 na nova Recon City Localizada na África E no tempo atual em 2036 em Londres Então caso tu fique perdido Sempre olhe no topo da tela Que vai estar escrito ali no passado e presente Pra ninguém ficar perdido E aqui a nossa protagonista é a Jade Wesker Sim, a única personagem que nunca existiu em nenhum jogo O único que eu conheço é o Jade Wesker De Resident Evil 6 Ok Eu acho que vou ter que segurar esse malado fanboy Peço perdão E a Jade do presente está estudando os zeros Que é o nome que eles dão para os zumbis atualmente Analisando se eles têm alguma reação cognitiva Ou um pouco de inteligência ou evolução do próprio T-Virus Sim, o T-Virus de 1998 Lembra dele? Do primeiro surto de Resident Evil lá de Recon City Então ele tá aqui de novo Mas se passaram 38 anos E o vírus nunca mudou Não é como se ele tivesse mudado umas 10 vezes no universo dos jogos Mas agora ele virou só um parasita chamada Megamiceto Tipo no Resident Evil Village Ok E é claro que ia dar errado e surge uma fucking lagarta gigante Que é uma referência aos jogos Caso não dê pra perceber Que ao longo da história de Resident Evil A gente conhece que tem vários sub-inimigos gigantes Resident Evil mesmo tem uma libélula gigante Como um dos mini-boss ou boss Se você quiser dizer assim, sei lá E no universo Resident Evil não é esquisito A gente ver monstros, insetos e coisas se transformando em monstros gigantes Insetos, né? Pra algumas pessoas uma barata já é um monstro Então é só lembrar disso, né? A série inteira é cheia dessas referenciazinhas sobre o jogo Às vezes é um pouco sutil Às vezes é bem na cara Tipo um cachorro zumbi babando A série tem essas referências Mas essa do cachorro Ela me pegou de surpresa Por conta da referência clássica Ao primeiro Resident Evil Aquela cutscene clássica Onde tem uns atores reais fazendo a cutscene No primeiro Resident Evil Lá de 96 A cutscene clássica do ator indo lá E o cachorro mordendo o braço dele E saindo literal groselha vermelha Ou tinta guache De tão vermelho que o negócio tava na época Por exemplo, a nova Reconcidia de 2022 Que é uma cidade toda branca Cheia de câmeras disparada pra todo lado Pessoas olhando de maneira estranha É tipo um BBB Só que bem mais esquisito Isso é câncer A primeiro momento eu não entendi Por que essa nova Reconcidia é meio esquisita Porque é uma cidade subseada pela Umbrella Depois você vê que ela é isolada na África Onde passou o Resident Evil 5 Aí de repente o nome Reconcidia Aí depois um remédio Que é meio que um antidepressivo Chamado Joy Aí você começa a meio que ligar os pontos Um remédio antidepressivo com base de ter vírus Que é o vírus que originou tudo desde o primeiro Resident Evil Tudo branco Um remédio experimental Uma Reconcidia Várias câmeras espalhadas por uma cidade toda branca A nova Reconcidia é só um hospital gigante da Umbrella É a mesma Reconcidia de 98 praticamente Só que agora é mais direto Até porque eu acho que seria complicado O que eu acho que é uma história de seguir a lore original de Resident Evil De 1998 Onde a Umbrella literalmente usava crianças É, deixa eu te contar uma coisinha Resident Evil não é uma história para qualquer um Até porque a Umbrella lá em 98 Usava literalmente um orfanato de criancinhas Que foram deixadas para trás Para fazerem testes Maléguinos Nelas E transformarem elas em monstros Assim como um dos primeiros monstros Que é do universo Resident Evil Que também vai aparecer nessa série Que é a Lisa De Resident Evil 1 Que foi a primeira criança a ser mutanizada Com o T-Virus E se tornou um monstro Horroroso Você tem que entender Que isso é apenas uma referência bem sutil Do que essa série tenta fazer Desculpa gente Tá um pouco difícil segurar esse cara E eu entendo porque Eu sou parte dele E no final de cada dia Albert pede para as duas filhas Coletarem um pouco de seu sangue Por algum motivo que a gente ainda não sabe E ele acaba ingeritando em si mesmo E a resposta para isso Com certeza vai ser mais idiota Que as piadas do Barry Burton Corre! Aqui! E antes de eu continuar falando Dessa incrível produção audiovisual Da nossa queridíssima Netflix Eu tenho que dar um disclaimer Aqui para vocês Que é um negócio Que já deixando claro É minha opinião Tá bom Mas é um negócio Que a Netflix faz muito E me incomoda Que é o famoso Netflixar As produções dela Já teve várias produções Da Netflix Que eu praticamente Dropei Eu desisti de assistir Justamente para ela ter esse modelo Sabe? Um modelo de trabalho De colocar por exemplo Um adolescente Numa série Só que não é um adolescente Na verdade é um cara de 30 anos Que não parece Tipo não parece Que aquilo ali é um adolescente Você bate o olho E fala Isso não é um adolescente É que é um cara com 30 anos Que usou testosterona Até o talo E ia parecer gostoso Para um bando de menininha Assistir Netflix Só simplesmente para ver Oh meu Deus Garotos gostosos E isso é tão específico Da Netflix Que até na série A gente volta Tipo essa cena Pelo menos os meninos São gatos Vamos lá Dar um oi Não posso Eu sou chata Tá Foda-se Oi Oi Eu acabei de me mudar Vim dar um oi Eu sou o Adi Sou o Simon Tá me olhando Por que que a minha Nossa senhora Vocês não sabem O quanto isso me incomodou Quando eu tava assistindo Apesar que a série inteira É uma bosta Então isso não foi novidade E lembrando mais uma vez É só a minha opinião Você pode discordar De quando você quiser Voltando ao presente Jade recebe uma ajuda De um grupo Chamado a Irmandade Que aparenta está ajudando A Jade Só que quem diria Era uma cilada A Umbrella invade a base E aqui a gente é apresentado A um personagem Chamado Baxter Pois é né Você lembra dele dos jogos É mesmo Pois é Não lembra Porque ele literalmente Não existe Infelizmente nessa parte Eu concordo com ele Até porque Ele só serve como alívio cômico Depois de um tempo As filhas de Wesker Foram a sede da Umbrella Onde o Albert Trabalha por lá E a Billy Estando lá esperando o pai Viu alguns coelhos Em jaulas E que provavelmente É os seus usados Pra teste E por conta disso Ela fica pistola E junto com a Jade Decida invadir a Umbrella Pra libertar os bichinhos Até porque a Billy É uma menina toda vegana Que segue todos os negócios Que até aí Não tem problema nenhum Realmente É uma menina Que você vê no quarto dela Um monte de referência Dela ter essa proteção Aos animais O veganismo Mas assim Tirando isso Esse negócio dela ser vegana E as treta tonta Que acontece na escola Ninguém liga Mas assim Com todo respeito O plot mais chato E forçado Que essa série Conseguiu fazer Que vai numa velocidade Impressionante De nada A lugar nenhum Não é falha de roteiro Na verdade É conveniência de roteiro Porque assim Eles precisavam mostrar Alguma hora Que o Wesker É um cara mal E que realmente Ele precisava Ser o personagem mal Mesmo que ele deixasse Ele fofinho Um momento Um cientista E de repente Ele tem que mostrar Que ele ainda é Albert Wesker O cara mal E pu... Apesar que lá na frente Isso não vai fazer O menor sentido Vocês vão entender Mas o negócio É que aqui O plot da história Só gera pra mostrar Será que o Wesker É ruim Por exemplo Da treta que acontece Na escola Com a Jade Na primeira vez Que ela vai pra diretoria Que no caso Ela só vai pra diretoria Porque ela batendo A menina Que conveniente Que na verdade Nem foi ela Spoiler Foi a Jade E aí tem essa cena Patética Acontece literalmente Dentro da diretoria Onde o Wesker Tem que se mostrar Que ele ainda É o Albert Wesker Ele é um cara ruim Mostrando que Sem ele A Umbrella Seria nada E qualquer cara Que seja subsidiado Da Umbrella Que conheça O Albert tem medo dele O que você faz Na Umbrella Administrador de servidor Diga Quantas pessoas Fazem o seu trabalho Teve Mil Dez mil Eu não sei Talvez Eu também trabalho Pra Umbrella Sabe quantas pessoas Fazem o que eu faço Uma Eu Eles só fazem isso Pra lembrar Que o Albert é mal Só que isso Não faz sentido Não lá na frente Eu não sei Por que cor Tô tentando Ligar isso aqui Então de noite Influenciada Pela Jade As duas roupam O cartão Do Albert E invadem A Umbrella No melhor estilo Pequenos espiões Só que sem a parte Da tecnologia Bizarra e idiota E no meio Da exploração Ela encontra Uma jaula Isolada Em um canto Reservado Muito grande Chamada de Teste De Joy E um peido mental 100% Ibecil Billy abre a jaula E quem diria Olha só Um cachorro zumbi E por conta disso A Billy é mordida Pelo cachorro Pro plot Dessa belezinha Que fazia sentido E não me leva a mal É meio que daqui Que as coisas Começam a ficar Maluquinhas E biruleibes Das ideias E aqui sim Só pra falar pra vocês Até aqui Eu resumi pelo menos Um episódio E meio episódio Do outro Porque cada episódio Dessa bosta Tem pelo menos Uma hora Então se você Não tiver o trabalho De dar o like Nessa merda E se inscrever No canal E deixar um comentário Seguindo Eu achei esse vídeo Muito pica Eu vou te fazer Um pix De 500 milhões Na sua conta Meu pix É normal Seguindo aqui Somos apresentado Para Evelyn Marcos CEO da Umbrella Guarde esse nome Porque ele vai ser Muito importante Que questiona O Albert Do que que tá acontecendo No laboratório Com um bom Wesker Albert inventa Uma história Super idiota E ela cai Feita um patinho Evelyn Marcos Pessoas Estamos falando aqui Gente De Evelyn Fucking Marcos Neta Do James Marcos O virologista Pioneiro Nas pesquisas De armas biológicas Do século XX E um dos cofundadores Da Umbrella E ela foi enganada Com a história Mais tonta possível E com a encenação Mais merda Que eu já vi O que que houve Fomos hackeados Eu estava trabalhando Quando o sistema caiu E um vírus Deve ter desativado a segurança A jaula abriu E o cachorro fugiu O responsável ainda apagou Todos os HDs do prédio Pesquisas Gravações de segurança Nós temos o backup Da pesquisa Ainda é um saço Um ataque assim Geralmente é roubo de dados Mas foi Queima de arquivo Por quê? Pensei que estivesse em toque Eu vou e volto Quando me ligaram Eu já estava vindo pra cá Graças a você Joy? Eu estou certo Sobre isso, Evelyn Lembrete mental Não ter filhos Pra filhos não ter netos E nisso Jade e Billy Chegam em casa E Billy Começa a ter uma Bad trip Completamente alucinada E claramente Ela está doente É só você olhar Na cara dela E você ver Que ela está parecendo Uma folha sulfite E com isso O Albert Só diz pra ela Que ela precisa descansar Sim Claro Faz todo sentido Capião Já com a Jade do presente Consegue escapar Adam Brown No melhor estilo Mad Max Literalmente Mad Max Porque ela pula no carro Briga com o cara E fode dos zumbis Num carro No meio Num deserto Mad Max E daí Ela viaja pra Dover Na Inglaterra Buscando um contato Que ia conseguir levar A ela Até a sua família E aqui acontece Uma cena inteira Sobre o seu contato Estar morto E a mulher dele Prender ele no banheiro E alimentar ele Com gatos Como abrir Processo Contra Netflix Portal As mentais Google Pesquisar E como havia um drone Seguindo Jade Na cena anterior Baxter descobre Onde ela está E começa a rastreá-la Voltando ao passado Albert começa a analisar O sangue de Billy E percebe que o vírus Se comporta de um jeito Diferente Do que as células Humanas normais Sei lá Talvez porque Ela é uma Wesker Mas sim Só talvez E nisso A Billy Ao longo dos dias Começa a ter alucinações Como se tornar Mais sensível ao sol Ficar incomodada Facilmente com o som É como se fossem Os sintomas De quem está infectado Com o T-Virus E com isso A Jade percebe A situação E começa a tentar Procurar uma ajuda Para sua irmã E pasmem Por favor Eu quero que vocês Parem para prestar atenção Nessa cena E vamos fazer tipo Um encontre o óleo Só que nesse caso Encontre o erro Dessa cena Para mim Por favor E aí Conseguiu encontrar o erro? Você viu como Em pleno século 2022 A gente tem Discord? Você usa Discord? Você usa Teamspeak? Você usa Skype? Faça meu favor O negócio é Comunicação Via MS Paint Para comunicações Com seus amigos Internautas E o episódio Acaba com a Jade Indo para as docas Mas quem diria Outra cilada Do Baxter Meu Deus A partir daqui A série Entra num negócio Que eu vou chamar De ciclo infinito De merda sem sentido Ou Sims Porque a partir daqui A série tenta manter você na tela Mas ela falha miseravelmente Só te jogando um monte de referência Falando Olha Pega a referência Vai Pega a referência Eu sei que você gosta de presente Toma Pega a referência Eu sei que você vai continuar assistindo Com as referências Vai Segura Aí joga leaker Aí joga aranha gigante Que num peido 100% mental A Jade simplesmente matava numa porta Só toma a referência Toma Literalmente a série inteira Vai se basear simplesmente nisso De tacar de referência E um plot muito merda Que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele Mas é só isso A motivação da série inteira É a nossa queridíssima Jade Tentar encontrar o que seria a cura Para os zeros Procurar um pouco de racionalidade nos zeros Depois de anos do surto E tentar encontrar algum deles Que consiga encontrar uma base Do próprio vírus que evoluiu Para fazer o que seria uma toxina Ou algo do gênero Para tentar fazer a humanidade voltar ao normal E na mesma cena Ela vê uma witch Calma Desculpa Um zero gritando com os outros zeros E pronto Ela sabe que dali Ela pode encontrar uma cura Ou sei lá Enquanto Jade e Baxter estão presos Nós descobrimos que Baxter Não passa de um alívio cômico Daqueles bem ruins Ao ponto dele só se importar com ele mesmo A última vez que a Umbrella veio aqui Eu mandei de volta Com as bolas lá no mão Maneiro Ah sim Com as minhas Ia precisar das duas mãos Mas é Não Eu entendo Senhoras e senhores Piadas com bolas É tudo que você esperava ver em Resident Evil Né? BOLAS Pois é ou não Mas alguns minutos depois Quando eles conseguem fugir da cela Ele começa a proteger Jade dos zumbis Que é uma clara contradição Até porque até agora há pouco Ele queria capturar ela E no melhor estilo Doon Jade pega a motocerra do chão E desce pra cabeça Da zero Oh fucking yeah E no melhor estilo Da palavra Contradição Baxter morre Ajudando a Jade a fugir Eu até bateria a pau Mas infelizmente Estou segurando o microfone Mas alguém tem que avisar A Netflix Ou a Constantin Television Que é o nome do estúdio Também que ajudou essa bosta Que apresentar um personagem como um babaca completo Igual o Baxter E do nada Você resolve Em questão de minutos Os últimos minutos dele Ele querer pagar de herói Pra gente tentar ter um negócio Meio que de empatia com ele Talvez funcione em anime Mas não em uma série Live action Muito menos em Resident Evil Ah você quer saber o que acontece No núcleo malhação da série né Não Tudo bem Sem problema Vamos lá Jade e Billy decidem ir a uma festa Em uma construção feita pelos jovens da cidade Para aliviar a tensão A série é tão atual Que ela cita o coronga vírus No meio dela Eu vou ficar doente Eu acho que não Você acha que não Vai ter que ficar de quarentena Não Isso não é covid Porém o momento da série Se passa em 2022 Pelo menos nesse momento E então é completamente plausível Para um jovem sair para uma balada Não é mesmo Só que a festa é interrompida Por conta do entrevistador Que estava com Jade É Lembra daquela conversa Lá pelo MS Paint Então ele foi atrás dela Para falar as coisas Sobre a Umbrella O plot tinha que ser entregue De algum jeito né Gente As meninas precisam saber Quem é você É o cara da internet Aquele que disse Se alguém é mordido Fica maluco É Não, 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 não Maluco não O vírus Infecta o cérebro Transforma o hospedeiro Numa coisa Uma coisa inumana É mentira Apesar que elas não acreditam Então essa série Tenta ser canônica Ao mesmo tempo Que ela não é canônica E ela tenta fazer Esse espectro Entre os dois Mas ao mesmo tempo Ela falha miseravelmente E tenta colocar isso Dentro do universo De Resident Evil Mas Não faz sentido Que merda E claramente Ele iria ser preso Até porque A cidade está cheia De câmera É literalmente Um BBB O cara entrou na cidade E eles sabem Que eles estão ali Está cheio de câmera Em todo lugar Mostrou no primeiro episódio E dentro da Umbrella A Evelyn No melhor estilo Vilã malvada Tenta suborná-lo Para ele esquecer De tudo Porém O nosso herói Do 4chan Não aceita E você já sabe O que aconteceu Foi de F E nisso Voltamos com o Jade Do presente Fugindo finalmente Do covil maluco Dos Resident Evil 4 Da vida Sei lá Eu acho que eu não preciso Dizer o que acontece Olha Vamos lá O quinto episódio Dessa série Chama Filmes caseiros E ele é tão bosta Que eu vou pular ele Só que pra falar assim Ai meu Você não falou Do episódio Verdecido Filmes caseiros Então pra dar contexto Me segura Que agora eu vou entrar No modo Happy God Só vai Jade do presente É novamente capturado Por um Stormtrooper Da Umbrella Que na verdade É um gancho Para o fim do episódio Enquanto isso Jade e Billy Começam a resolver A série de puzzles Que Albert espalhou pela casa Uns puzzles bem bosta Elas tem que literalmente Acabar resolvendo todos eles Para encontrar um laboratório secreto Que o Albert tem escondido Na antiga Reconcil de 1998 Revelando que seu pai estava lá E matou a Lisa Quem é Lisa? Lisa é aquele primeiro monstro Que a gente encontra No Resident Evil 1 Mas aqui ela é representada De exatamente do mesmo jeito Só que um bicho Que abre o olho nas costas E aí o Wesker injeta O negócio nas costas dela E pronto Ficou mais uma Que foi de F E nisso que elas estão ali Mexendo nas coisas Elas são idiotas Acabam liberando O código de segurança Do negócio Meu Deus Vai explodir? Não Só vai pegar fogo Então o negócio pega fogo Aí o Wesker percebe Que alguma coisa está de errado Chega na casa Confronta as meninas As meninas tentam se resolver Mas no peito 100% mental A Billy percebe Que ele não vai recuar E ela vai lá e dá um boi Aqui na cabeça dele E nisso o Albert Depois de cair Meio que já Remendado a cabeça Ali por causa Que a Didi já consertou Diz Tenta explicar Que isso pra casa A um brava Descobrir que Billy está infectada Pode dar bosta Pra todo mundo E que na verdade Isso é mais um cliffhanger Ou gancho Se você preferir Pra literalmente Amarrar a história Até o final E a gente volta Com o final do episódio Com o Stormtrooper Realmente se revelando Ser a Billy do futuro Eu lembro de terminar Esse episódio Enquanto estava assistindo Levantar do sofá Encostar na minha porta Olhar pro horizonte Assim E ficar pensando Por que eu decidi Assistir essa merda Evelyn desconfiando Que Albert Possivelmente Fez bosta Solicita que ele Seja preso Pra mais um gancho Dessa série É A Netflix Achou mesmo Que ela ia conseguir Fazer mais uma temporada Dessa série Mas Hum Ouch Acho que não vai rolar não E nisso Voltamos com Didi do presente Confrontando Sua irmã Billy No melhor estilo Policial mal Mas Jade Diz que não quer Revelar onde fica Tal universidade Onde seus amigos E seu marido E sua filha Bia Estão Perceba que eu falei O nome da Bia E não falei o nome do marido Porque ele não importa Então Billy Vira a casaca Simplesmente Do nada Retira o chip Rastreador Colocar na Jade E deixa ela fugir Com a cabeça Da Zero Sem nenhuma resistência Tá Parabéns Billy Você acabou de Completar 100% De enganação No Skyrim Nisso Jade foge Pra uma praia próxima E encontra Aliados Que já estão 100% Prontos Pra fuga Ai Que conveniente Não é mesmo O que vai acontecer Agora Ela vai descobrir Dois feromônios Da cabeça Decepada Sendo que Um deles Atrai os zeros E o outro Repele eles E vai sair No meio da noite Pra pegar Um Zero Da água Pra testar E vai dar ruim A amiga dela Vai ser mordida E logo em seguida A Umbrella Vai chegar E capturá-la De novo Porque implantaram Convenientemente Um chip Na cabeça Do Zero Justamente Pra tentar Rastrear E encontrar Ela de novo Não Não Pera aí Calma 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 É literalmente Isso que acontece Aí voltamos Com o Albert Preso numa cela Quando de repente Desde quando Você é tão medroso E aí maninho Ah beleza Beleza Clonagem Clonagem De novo Lembra dos filmes Então Clonagem Existem dois Albert A 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 Se você Você ainda Estiver Aqui Comigo Por favor Só não Esquece De deixar O like Tá bom E comentar O que você Tá achando Do vídeo Até aqui Lembrando Se inscreve No canal Também Caso você Não seja Inscrito Eu quero Produzir Esse tipo De vídeo Só que Eles levam Um pouco De tempo Pra sair Então Eu só Peço Encarecidamente A sua Paciência E Também O seu Like E Também O Inscrever-se E Compartilhar Que ajuda Pra caramba Tá E Também Pra mostrar Que o tempo Que eu gastei Gravando E editando Essa merda No E vão E assistindo Mas enfim Agora vamos lá Só que Pra gente Avançar Agora A gente Precisa Dar Três Passos Pra trás E vão Estar Nas Montanhas Aclei Em 2005 Onde Temos Três Alberts Na Mesma Cena E Logo Em Seguida Blade Do Wesley Snipes Não Não Gente Não Não Aqui Estamos Diante Do Verdadeiro Albert Wesker E Não sei Se Deu Pra Perceber Pela Roupa De Couro Sintético Super Brega Dos Anos 2000 Sei Lá Porque Essa Roupa É Muito Idiota Mas Claramente Você Vê Que É Wesker Mesmo Parecendo Blade Do Wesley Snipes E Antes Que Alguém Fale Alguma Coisa Eu Sei Que Esse Wesker De Verdade Apresentado Pra A gente Agora Não Tem Nada A ver Com Os Wesker Dos Jogos É Praticamente Um Wesker Meio Bunda Que Os Caras Decidiram Colocar Mas Deixa Eu Lembrar Uma Coisa Pra Vocês O Wesker Em Todos Os Jogos Você Sentia Que Ele Era Um Cara Mal Que Ele Falava De Uma Maneira Tipo Tentando Impor Respeito O Tempo Todo Para As Pessoas Isso É Wesker É Um Cara Mal Ele Queria Só Vilania Perto Dele E Como Você Acha Que Eles Vão Mostrar Isso Por Exemplo Nessa Série Da Maneira Mais Escrota Possível Eu Tenho Certeza A Unica Crítica Que Cena Que Acontece Nos Jogos Resident Evil Especificamente O Final De Resident Evil 5 Na Briga Do Wesker Com Chris E Com A Cheva Tá Certo Que No Filme Acho Que É Chris E Claire Mas Enfim Eles Pelo Menos Reproduziram A Cena Quase Idêntica A Do Jogo Tem Até Um Comparativo Lado A Lada Pra Vocês Verem É Literalmente A Mesma Cena Só Que Esse Wesker Ele Passa Essa Maldade Já O Blade Que A Gente Tem Aqui Ele Faz Isso Você Está Ouvindo Música Não Você Jura Eu Não Faço Mais Mas Só Ressoltando Pra Vocês Essa É A Minha Opinião E Você Também Tá Livre Pra Deixar Sua Opinião No Campos Comentários Aqui Embaixo Tá Depois Da Umbrella Interceptar A Universidade Evelyn Tenta Fazer Um Acordo Com Saquim 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 Primeiro Vem Uma Piada Com Bolas Agora O Nome Do Cara É Saquim Aí É Fo Evelyn Tenta Subornar O Comandante Da Comunidade Para Que Ele Destrua Tudo Que Ele Conhece Sobre O T Vírus E As Suas Pesquisas Feitas No Barco Vendo Que Não Teria Um Acordo Jade Decide Se Entregar Para Umbrella Com Um Plano Para Interceptá-los Caso Tudo De Errado Então Com Isso Decidido Jade Chega A Base Da Umbrella E Assim Eu Peço Desculpas Pelas Próximas Cenas Que Vocês Vão Então Descobrimos O Verdadeiro Motivo Do Por Que Billy E Umbrella Estão Atrás Da Jade Esse Tempo Todo Sendo O Mesmo Motivo Do Por Que O Esker Estava Atrás Delas No Inicio Da Série Albert Tomava Algumas Injeções De Sangue Da Jade Para Continuar Vivo E Aparentemente Agora A Billy Precisa Do Mesmo Para Continuar Viva Porque Ela Foi Infectada Com o T-Vírus E Não É Que Ela Deixou Ela Mais Forte Mas Na Verdade O T-Vírus Só Tá Corroendo Ela Mais Devagar Que Conveniência De um Roteiro Bizarro Né Nossa Quem Esperava Coisas ruins Aconteceram No passado Você Sabe Você Tava Lá Não Precisa Fazer Isso Você Gosta Das Suas Lembranças Por Por Isso Eu Estou Construindo Um Futuro Melhor Fazendo O Mundo Um Lugar Melhor Tá Se Escutando Você Fala Igual Zinho A Ela Quem Controla Quem Moloy Ocupa O Navio Nossa Verdadeira Vilã Senhoras E Senhores A Neta Do Fucking James Marcos Um Dos Fundadores Da Umbrella E Um Dos Maiores Virologistas Do Mundo E Responsável Pela Criação Do T-Vírus Foi Resumida Em Uma Marionete Eu Acho Que Daqui Vocês Já Conseguiram Perceber Uma Coisa Que Eu E O Meu Lado Fanboy Nos Tornamos Um Em Uma Atitude Arriscada Jade Joga O Feromone Que Atrai Os Zeros No Chão Assim Começando O Caos E Meio Que Um Espectro Do Passado Com Presente As Irmãs Dão As Mãos Espelhando O Resto De Amizade Que Episódio Acaba Mas Que Bosta E Assim Pessoas Chegamos No Último Episódio E Por Favor Se Segura Na Cadeira Porque Agora Agora Qualquer Fã Vai Ficar Completamente Maluco Das Ideias E Aqui Voltamos Com A Jade De De 2030 Com Ela Fazendo Tese De Uma Larga Artista Porra Mais Um Flashback Velho Que Que Porra É Naruto Mas De Qualquer Jeito Isso Só Serve Para Mostrar Que Eles Têm Um Jacaré Gigante De Baixo Do Barco Que É O Último Recurso Da Humanidade Da Universidade Falei Até Errado Fofo E Agora Para Vocês O Grande Triunfo Dessa Série Que Você Assistiu Até Aqui E Que Você Queria Ver Se Você É Fã De Resident Evil Era Isso Que Você Queria Ver Mais Referências Ele Sim É O Tyrant De Resident Evil 1 Quem Você Esperava Era Só Meio Que Ligar Os Pontos Ter Vírus Reconcilio De Novo Vários Testes Em Pessoas Uma Droga Experimental Que Ninguém Sabia Que Tinha Base Com Vírus O Que Você A Acontecer Literalmente Uma Hora Eles Tinham Ter Que Enfiar Mais Esse Mais Essa Referência No Meio Da Série Simplesmente Só Porque Tinham Que Enfiar E F*** Uma Hora Ele Tá LITERALMENTE Dentro De Um Flashback Ou Seja Por Estar Dentro Flashback Você Imagina Que Ele Simplesmente Não Vai Mais Aparecer Na Série Não É Porque Tá No Flashback Vai Acabar Resident Evil Ali Na Vai Acabar Reconce 2020 E Acabou Ele Vai Deixar Desistir Não É Ah Não E Também Eu Tenho Que Lembrar Para Vocês Que Essa Série Também É Um Drama Adolescente Que Evoluiu Para Um Drama Adulto Que O Drama Das Irmãs Wesker Ainda Não Acabou Simon O Filho De Evelyn Ajuda As Irmãs Em Um Momento Mega F*** E A Bindi Tem Um Surto E Morde Simon Porque Ela Ficou Puta E Como Ela Estava Infectada Com T Vírus E Não Virou Zumbi Ela Ainda Poderia Transmitir O Vírus E Depois Simon Já Sabia Que Estava Infectado E Evelyn Ao Ver Essa Cena Decide Fazer Isso Ela Me Mordeu Bom Nisso Eu Confesso Que Eu Faria A Mesma Coisa Que Ela E Sim Essa Cena Foi Completamente Sem Emoção Nenhuma Pois É Que Nenhum Momento Eu Criei Afeição Por Ela Nenhum Momento O Roteiro 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 Ruim Normalmente É Assim Funciona Eu Sou Honroso Também Por Cocodilão Que Aparece Aqui Que Era Uma Lagartixa Lá No Passado E Realmente O CG Dele Ficou Muito Bonito Só Que Eu Fiquei Achei Até Engraçado Que A Morre De Um Gito Completamente Mega Ficou E Como É Clichê De Resident Evil No Final Tudo Explode Bia Filha De Jade É Levada Pela Billy E Um Dos Clones Do Wesker Consegue Fugir Com As Meninas Do Passado Antes Da Meu Deus Bom Agora Que Eu Já Espanquei Essa Série O Suficiente Para Vocês Vamos Pelo Menos Conversar Um Pouquinho Sobre Ela De Verdade E Umas Considerações Sendo 100% Sincero Sem Atuação Nem Nada Sem Nada Desse Negócio De Youtube Vamos Fazer Um Poco Eu Aqui Agora Isso Aqui Não É Resident Evil Mais Uma Vez Alguma Série Que Pega O Nome Resident Evil Zumbi Umbrella É Isso Parece Que É Isso Que É Resumido Resident Evil Inteira Se Você Olhar No Lado Clichê Da Coisa Realmente Talvez Seja Só Isso A Série Só Que Tem Muito Mais Que Isso Cara Você Ficar Jogando Referências O Resident Evil Muitos Deles São Cheios De Referências Atendo Até Personagens De Cenas Inteiras Idênticas Dos Jogos Mas Referências Não Fazem Uma Obra Boa Só Diz Que Você Fez O Mínimo Para Adaptar Alguma Coisa Que Resident Evil E Fizesse Referências Ao Resident Evil Dentro Da Série Eu Achei Mil Vezes Mais Legal Porque Não Tá Carregando O Nome Resident Evil E Sim Apenas Fazendo Referências A Tranquia Que Já Existe A Série Não É Sobre Resident Evil Ela Foda-se Que Ninguém Se Importa E Assim Realmente É Uma Série Brega Ela Já Passou Tempo Tem Muita Coisa Dela Que Já Tá Datada Mas Você Tem Que Lembrar Que Até Hoje Até Hoje A Gente Não Tem Uma Representação Fiel Da História Real Da Lord Resident Evil Nada O Que Chegou Mais Perto Foi Resident Evil Afterlife Com Vou até ler Aqui Paola Nunes Que Fez A Evelyn Marcos Ela Conseguiu Passar Esse Ar De Um Vilão De Resident Evil Assim Como Os Vilãos Dentro De Resident Evil Ela Tive Uma Atuação Muito Boa A Das Meninas Não Achei Tanto A Da Jade Do Presente Achei Legal A Da Bira Achei Meio Parece Bem Forçado Mas No Geral Eu Literalmente Apreciei Muito A Atuação Dela Só Que Assim Tirando A Dancinha Que Foi Completamente Necessária E Outra Como Eu Disse Parece Que É Mais Uma Série Que Usa O Nome De Resident Evil Para Tentar Fazer Usar O Nome De Resident Evil Para Não Fazer A História De Generalizar Resident Evil Sem Usar A História Do Próprio Resident Evil Cada Personagem Dentro De Resident Evil Tem A Sua História Sua Lore Um Negócio Que É Tão Legal É Uma Lore Tão Profunda Se Um Dia Parasse Para Contar Essa História Eu Acho Que Só Torna Ela O Mínimo Que Você Fez Possível Você Fez O Mínimo Parabéns Você Foi Lá E Leu Um Pouquinho Sobre A Lord Resident Evil E Caos É Isso É Triste Exatamente Igual O Filme De Resident Que É O Bem Vindo A Recon City Feito Pelo Diretor Do John Roberts Ele Consegue Acertar Em Muitos Pontos Um Que A Mais Mais Próximo De Resident Evil Só Que Um Filme Trash Horroroso Que Parece Um Filme De Terror Que Alguém Que Só Faz Filme De Terror Trash E Não Sabe Contar História E Você Pense De Um Alívio Cômico O Leon Se Torna Um Alívio Cômico Onde Ele É Idiota 100% Do Tempo E Em Resident Evil Ele Não É Idiota Ele E De Novo Esse Filme Vai Ficar Para Outra Hora Não É O Momento E Personas Foi Isso Essa Foi Minha Análise Barra Review De Resident Evil Com As Minhas Opiniões Deixando Bem Claro Espero Que Vocês Tenham Gostado Tentei Deixar Esse Vídeo Mais Engraçado E Legal Possível Ele Deveria Ter Saído Antes Para Tentar Aproveitar O Hype Dessa Série Mas Meio Que Atrasou As Coisas Mas Mesmo Assim Espero Que Vocês Tenham Gostado De Verdade Eu Estou Derretendo Esse Negócio Aqui Mas Enfim Se Você Gostou Disso Aqui Considera Deixar O Like Compartilhar Para Outras Pessoas Esse Foi O Primeiro Project Filmes Oficialmente Sendo Lançado E Eu Estou Muito Feliz E Acho Que É Isso Um Beijo Em Vossa Testa E Eu Vejo Você No Próximo Vídeo Se Cuida O que Você Esperava Sérgio A gente Já fala De Resident Evil Não Vai Ter Nada Estou Elaborado Aqui Não Queria Repetir A cena Porque Eu Esqueci De Desparafusar O Microfone Eu Sou Um Burro Taunt Pra Dar O Glitch Sendo Resident Evil 1 Que Aquela Cutscine Clássica Sendo Vocês Podiam Não Latir Agora Né Meu Gato Tá Aqui Na Porta E Ele Fica Batendo Embaixo Do Portão O Cachorro Fim V Agora Que Eu Saí Do Centro Aconteceu Do Nada Resolveu Capotar Moleque Do Lado Gritando Nossa Que Vão De Caga Acho Que Vocês Sabe Que Acontece Que Acontece Né Eu Falei De Novo Com As Com As Sua Sua Sua